Ora, pitombas Eu cara a cara, sem som, sem sandália Perdi a falada, fala, quando te encontrei Ora, pitombas, eu fiz um rebeleixo E quase faço que deixo a peteca cair Ora, candongas, eu fiz um contrafecho E quase faço um desfecho pra rabeca tocar Eu linza e leve no giro da represália Perdi a volta do mundo quando te apaixonei Eu quis a tara do pão na fornalha Perdi a trava, a palavra, quando te encontrei Ora, pitombas, eu fiz um rebeleixo E quase faço que deixo a peteca cair Ora, candongas, eu fiz um contrafecho E quase faço um desfecho pra rabeca tocar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL